Salve rapaziada, antes de começar esse vídeo, eu gostaria de avisar pra vocês que dia 18, ó, dia 18, nós estaremos lá em São Sebastião, em Boiçucanda, num evento que vai ter lá dos caras do Aliados SP55, o Motofest, vai tá eu, Fabinho da Hornet, Rodolfinho da Z, vou levar os produtinhos, uns suportezinhos de celular pra vender lá, hein mano, tamo junto, espero vocês lá, segue o baile. Max Reis, em amortecedor de direção e outros itens pra sua moto, você encontra na minha loja do Mercado Livre, link na descrição. O melhor lugar pra você comprar na sua Yamaha 0km, é na Leste RR, pega o preço da concorrência, leva pra Leste RR que eles cobrem. Salve rapaziada do canal Firmeza, com toca cachorro na voz, e mano, vou mostrar um bagulho pra vocês aqui, mano. Minha garra. Não, não era isso não, tá ligado? O Marcelo lá da Leste RR, que é um maluco, que é um mecânico muito foda, velho, maluco, mano, ali é mecânico, velho, não é mecânico não, entendeu? Ele fez um bagulho aqui, que eu não tenho como mostrar pra vocês como foi feito, mas eu tenho uma noção de mais ou menos como é que foi feito aqui. O cara colocou duas buzinas na minha moto, moleque, se liga no bagulho, como é que ficou chave, dá uma olhada de longe, ó. Olha lá, ó, como é que fica. Mano, ficou muito alta, não vou nem buzinar aqui dentro da garagem aqui, mano, que é um bagulho da mó estrondo, mano. Mas eu vou mostrar um take pra vocês aí na rua como é que ficou. Dá uma olhada ali, ó, pira. Pira, pira nisso. Pira, pira nisso. Pira, pira nisso. Isso aqui são duas buzinas de CBX 250 Twister, cara. Por que eu coloquei essa buzina de Twister? Porque foi a que eu achei paralela para comprar, tá ligado? E você que está aí deixando seu comentário no vídeo falando que a buzina da Honda é melhor. Essa é uma buzina de Factor e essa é uma buzina de CG. São iguais. É a mesma buzina. Você é louco, uma buzina demais. Olha aí, confere o resultado aí no corredor, como é que fica. Borózão. Duas buzinas é vida, moleque. Borózinho é vida. Mano, e basicamente o que ele fez aqui? Ele fez uma coisa muito simples. Dá para ver aqui, ó. Aqui tem um fiozinho que vem para a buzina, né? Tem um positivo e um negativo. Eu acho que isso daqui não importa qual que é o positivo e qual que é o negativo, né? Nesse caso aqui. E o que ele fez? Ele catou aqui, puxou, descascou um pedacinho, puxou mais dois fios, um do positivo e o outro do negativo. Eu acredito que seja isso. Eu acho que esse aqui não tem nada a ver, só tem que ter dois fios, né? Trouxe para cá e ligou em outra buzina de baixo. E usou o mesmo suporte do chassi, né? O mesmo suporte do chassi para colocar as duas buzinas aí, ó. Uma em cima da outra. Olha que louco que ficou. Está da hora, mano. E mano, vocês viram arregaço que dá aí, né? Rapaziada, tem uma outra coisa que vocês estão me mandando muita pergunta aí. O pessoal que compra esse meu suporte aqui e tem bastante gente com dúvida sobre se esse carregadorzinho aqui, ele aguenta chuva ou não. O meu está aguentando, está de boa. Você coloca o celular aqui, ele carrega normal. Eu trombei um camarada, um maluco, na rua e eu vi que ele tinha tirado daqui esse suporte. Eu perguntei para ele, ah, ou ele falou, não, mano, está aqui, ó. Aí, tipo, ele estava com o cabinho assim, ó. O cabinho puxando aqui debaixo dele. Ele falou, eu tirei daqui e coloquei lá para dentro da bateria. Lá para perto da bateria. Fixei num ponto lá, que ele sai daqui, ó. Ó, se liga, ó. Só desparafusar aqui, ó. E aí, só tirar e colocar em outro lugar. Então, nós vamos fazer isso agora. Bom, rapaziada, o meu está feito aqui, ó. Coloquei aqui, utilizei uma parte aqui da própria moto. Lembrar vocês aí, sempre ligar o fio vermelho sempre no positivo. Um sinalzinho demais da bateria. E o preto sempre no negativo. Sempre vai ser esse esquema aí, para você não ter nenhum problema, não queimar aí. Vou testar, né? Funcionou. Chacoaema, não deu tilt, não deu nada. Tá bom, né? Tá funcionando. Quero ver entrar água agora. Com essa lateral, colocar a lateral em cima aí. Não entra água, nem fudendo. Fala lá em água, tá chovendo, hein, fio. Olha. Tempo, mano. Você é louco, viado. É isso que... Não tá aqui fora. Você é que tá maluco. Vamos ver. Agora é a hora da verdade, mano. Vamos colocar aqui. Testar, né? Não tem que ser testado. Que funcionou, hein? Carregando de boa, perfeitamente. Vamos esterçar a moto para ver se não falha. Não falhou. Girou para um lado, girou para o outro. Não falhou. Ó. Continua carregando numa boa. O importante é isso, mano. Que a gente... Quem trampa na rua aí tá ligado, mano. Ainda mais hoje em dia com esses aplicativos aí. Usando o GPS. Você tem que estar sempre com bateria no celular, mano. E às vezes, né? Eu uso aqui o celular. E eu uso o power bank também. Mas se você tá a maior parte do tempo em cima da moto usando o celular. Que o power bank não vai resolver para você. Tem que ser um carregador direto na moto mesmo. E agora eu vou dar um jeito de prender esse excesso de fio aqui em algum lugar. E deixar fácil para, por exemplo, na chuva. Se eu deixar... Quando a moto tá andando, não. Porque daí coloca aquela capinha. Eu vou mostrar para vocês. Pronto. Agora sim. Vocês me desculpem a iluminação aí. Porque começou a chover. E diminuiu. Vamos arrastar a moto mais para cá. Mais para perto da luz. Para você... De repente melhor. Aí vocês veem melhor. Entendeu? Olha aí, ó. Meu carregador 100% à prova d'água. Suporte de celular com carregador 100% à prova d'água. O link para você comprar tá aí na descrição. Meu telefone à vista no dinheiro. Sai mais barato também tá aí na descrição. Meu WhatsApp. Lembrando que meu WhatsApp é somente para assuntos comerciais. É para você comprar um produto. É para você pedir um motoboy. Caso você estiver precisando de um serviço. Se você estiver precisando de um motoboy. Entenda bem. Não é se você é motoboy e tá precisando de trabalhar. Eu não arrumo emprego para ninguém. Eu sou autônomo. E eu tô tentando a vida igual vocês. Caso alguém precise de serviço de motoboy. Pode me contactar. Você que é motoboy. Ou você que anda de moto. Entendeu? Quer fazer esse esqueminha aqui ó. Eu tenho a venda aí no Mercado Livre. E lembrando a vocês aí que se vier com dinheiro à vista sai mais barato. É R$119 no Mercado Livre. Mas a vista é R$100. Tá tudo aí na descrição do vídeo. A descrição do vídeo aqui embaixo. Beleza? Então é isso aqui ó. Tá carregando. E tá 100% a prova d'água. Por quê? O meu carregador tá lá dentro. Tá aqui. Lá lateral aqui. Ó. Lateral fixou direitinho. Não teve problema. Não vai molhar. Não vai entrar água. Meu. Só se você pegar uma enchente com a moto e a água vem até aqui. Aí. Aí já entrou água no filtro de ar. Já azedou o pé do prango. Entendeu? Aqui. Não vai entrar água. Por quê? Porque tá com essa capinha aqui. Essa capinha a gente usa pra entrar com a moto na piscina. Com a moto na piscina. A gente usa pra entrar com o celular na piscina. Não sou rude de caramba pra pular de pop sem na piscina. Se eu tivesse colocado a pop sem nessa capinha. Não teria entrado óleo dentro do motor. Então. Não vai molhar. Porque a chuva vem de cima. E aqui meu. Quem usa essa capinha sabe. Não entra água aqui. Se você fazer esse esqueminha aqui. O pessoal lá na Inglaterra. Lá. Se você ver os vídeos do motofilmador do carro. Lá chove muito. Eles andam sempre assim. Nesse esqueminha aqui. E. O suporte que tava. Que já vem com o carregador embutido. Que o carregador vem parafusado. Aqui eu tirei. E coloquei pra lá. Pra não ter problema. Por quê? Porque ele não é um carregador à prova d'água. Não tem nada. Em lugar nenhum. Dizendo que aquele carregador é à prova d'água. Ele não deu pau. Ele tá funcionando. Mas. Por medida de precaução. Sabendo. Que ele não é um carregador à prova d'água. Eu coloquei ele aqui pra dentro. E ficou bonitinho. Agora eu vou esconder direito esse fio aqui. Porque ele ficou muito grande. Eu deixo assim mesmo. Porque daí qualquer coisa. Quando você estaciona a moto. Pra não zoar isso aqui. De repente você estaciona a moto na chuva. E larga esse cabinho aqui. E acaba criando o zinabre aqui dentro do cabinho. Aí o que você faz? Você parou a sua moto estacionada, amigo? Ó. Joga o cabinho aqui pra dentro. Pronto. Não vai ficar molhando o seu cabinho. Correto? Quando você voltar. Você for montar na moto de novo. Você puxa o cabinho daqui. Põe de volta no celular. E voilá. Carregando. Forte abraço, amigo. Bom, rapaziada. Espero ter ajudado vocês aí. Desculpe que eu estou sem menu. Espero ter ajudado vocês aí com a questão da buzina. Da buzina dupla. E também na questão do suporte do celular com o carregador. Mano. Eu demorei um ano pra achar esse suporte. Perdi quatro celulares o ano passado. Um foi roubado. Mas os outros três, dois. Com suporte de má qualidade. Então não adianta você pagar dez contos nesse suporte lixo. É isso. Investe um pouquinho mais. É um suporte. É cem reais. É cem reais. Mas é cem reais que vale, cara. Você não vai perder esse celular. E tem um monte de vídeo aí. Deu pulando lombada com esse suporte aqui. Então não cai mesmo. Tamo junto, cachorro. Então não esquece de deixar aquele like. Se você não for esquecido, se inscreve no canal. Deixa o seu joinha. Seu joinha, ele é muito importante. Mostre esse vídeo para os seus amigos aí que andam de moto. Que estão precisando de uma solução dessa. Você vai ajudar muito os caras. E você vai me ajudar também. Então tamo junto. Até o próximo vídeo. Combinado? Aquela mão suja. É nóis. Até o próximo vídeo.